Olá, Francisco Aguilar. Estamos aqui na Saara Tecnologia, uma das empresas do Grupo Aguilar, que trabalhamos também com a Jarfel e com a Índia Brasileira. Na verdade, estamos apresentando um aperfeiçoamento que está ocorrendo em cima da tecnologia com imprensas para fijolos modulares só do cimento. Aqui como exemplo temos uma 12,5x25 para que você tenha uma noção do que é a grandeza do que ela pode fabricar em diversidade de peças. A partir do momento, estarei apresentando a você a estrutura da máquina em si. Estamos falando de uma máquina que trabalha com alavancas manuais, uma máquina portátil que você facilmente desmonta e pode colocar ela no porta-malas do seu carro e levar para o transeiro de obra. Um exemplo é uma 12,5x25, é uma máquina que pesa em torno de 130 kg aproximadamente. A máquina usa as ferramentas de montagem, apenas uma chave 14 e uma chave de 10 km combinada pela pequena chave de feio, tá? Aqui você está vendo o sistema de apoio de tampa, onde os roletos, na filmagem você vai poder verificar onde a caçanha vai apoiar para poder compactar o tijolo. E tradicionalmente se fala que a máquina prensa em 6 toneladas de pressão. Vamos deixar bem claro que isso não é uma verdade. Ela tem o efeito de 6 toneladas de pressão. Porém, a compactação real dela gira em torno de 2 a 2.500 kg e não pode passar disso. Se muito compactado, você tem um tijolo excessivamente tirado dos poros, consequentemente a água não penetra e você não tem um tijolo bem curado. Então, normalmente, o que se faz? Se trabalha com um esforço físico de apenas um braço na hora de compactar e isso é o seu termômetro de resistência, ou seja, ao injetar a pressão da alavanca que está encaixada, devemos colocar apenas um braço de pressão e esse braço vai estar trabalhando em torno de 30 kg de batendo, ou seja, o peso do seu tronco é o suficiente para poder compactar o tijolo. A máquina tem uma série de regulagens, que nós estamos falando de uma máquina industrial, revolucionária, muito técnica, realmente, não é uma máquina feita aleatoriamente. Para isso, ela trabalha com uma estrutura móvel, que o cabeçote já ela remove por completo, para que você possa fazer eventuais estruturas, manutenções, provocadas pelo desgaste do trabalho do sujeitamento e nos demais pontos dela, ela existe uma série de pontos de lubrificação, de gachadeira, em todas as partes que se tornam móveis. O silo dela é um reservatório que trabalha com duas latas de solo, uma interna e uma segunda acoplada, fazendo sombriamento para não perder a umidade. E uma das grandes vantagens dessa máquina, é que ela pode trocar uma diversidade muito grande de tijolos. Então, se vocês puderem acompanhar, eu vou apresentar aqui os tijolos que ela vai fazer fabricar. Com esses dois tijolos que estão aqui, eu passo a produzir tijolos maciços, tijolos iguais aos comuns de olaria, com a opção de ter cava ou sem cava. Pois, na verdade, além do tijolo, isso pode gerar uma pastilha de revestimento, uma placa de piso. Então, você tem uma peça com esse acabamento, com ou sem cava. No colocar os moldes lisos, nós fazemos a versão mais usada hoje dos tijolos, que é aquele liso, onde ele tem os furos bisotados das duas laterais, porém não tem o macho quênia. Isso te dá uma facilidade na montagem da obra, evitando aquela eventualidade do pequeno bolonjinho de areia que é o tijolo do público. Porém, se você gosta dos modelos tradicionais que nós desenvolvemos, nós temos esse pago de alumínio, que ele produz o tijolo, o macho e o queima. E essa pequena ferramenta dá condições de você produzir o meio tijolo, seja ele vazado ou maciço, com macho fêmea ou liso. Note que nós temos uma peça muito importante, chamada canaleta. É um molde que vai produzir a canaleta, aonde você vai poder passar as barras de ferro, partes hidráulicas na horizontal. E o mais importante, uma máquina versátil, que lhe permite fabricar o tijolo totalmente vacilo, parcialmente furado ou totalmente furado. Porque os pistões dela são pistões móveis, ou seja, as peças se encaixam e na verdade são parafusadas na estrutura da máquina. Então, uma máquina dessa e um pouco de criatividade, gera-se mais de 20 modelos diferentes de peças a ser produzidas. Peças inteiras, meia peça. E se necessário, um pouco, pode-se produzir uma lâmina para forçar o tijolo no longo de final. Ou seja, você faz um tijolo que não fosse uma apilha com esse efeito, nega peça cortada de comprido. Então, a gama de material que você tem em uma máquina dessa, que dá condições de você ter uma peça industrial. Ou seja, nós estamos falando de uma máquina que não é uma simples prensa de tijolo, e sim uma máquina industrial. Então, vamos observar o funcionamento da máquina para que você possa melhor avaliar. Então, vamos lá.